Olha só galera, pessoal do Rio dos Peixes na luta Na luta aí, juntando pedra com o tratorzinho aqui Pessoal da fazenda ali do seu Manoel Meu amigo Dedé tá na luta com nós Tá filmando Tá filmando Ó rapaziada do Rio dos Peixes da pensão aí Nós estamos arrumando pedra pra não botar lá na toleira Nosso amigo Deléon Meu chegado ali Jamarca Joel Zé Filho Estamos por aqui Não, nós vamos ajeitar lá A rapaziada lá na frente também, juntando a pedra Nosso amigo Lobo ali A vovózona do Juca aí Os caras lá na frente não Não, os caras lá na frente Deus amado, cadê o Cerramos O Filho de Poder O Filho de Cerramos O Filho de Cerramos O Juca ali, ó Ó, já tem o cara da Olha, seu prefeito Dá pelo menos o óleo do trator pra nós, é isso Dá pelo menos o óleo do tratorzinho aí, ó Que nós arrumamos mesmo pra vir aqui, ó Da fazenda do Dr. Brigel Arrumou o trator pra nós aí, ó Se não arrumou lá, arruma pelo menos o óleo pra nós Aqui fica difícil, né Nós estamos juntando pedra aqui, ó Desde de manhã Olha, rapaziada aí, ó Olha lá, seu prefeito É, seu prefeito Bora ver como é que vai ficar o óleo do trator, seu prefeito Eu tô preocupado com o óleo do trator, que não é meu E aqui nós arrumamos já esse trator aqui já pra ajeitar Olha o nosso amigo Zé Rama ali, ó Olha o nosso amigo Zé Rama ali, ó Olha lá, valeu Zé Rama, valeu, valeu Olha o rapaziada lá de cima do trator lá, ó Olha o nosso amigo Gabriel, como é ficar a diária dele, pico Como é ficar? Esse aqui é o líder da Encruza Nova, olha ele aí, ó É porque ele não quer se identificar Olha aí Vem, meu amigo Lomba Vem, meu Lomba E esse trator aí, como é ficar agora? Rapaziada, é o seguinte Só tá faltando a administração do nosso prefeito Porque se o nosso prefeito fizer o que nós quer Aí nós não podemos fazer mais trabalho nenhum Mas o nosso prefeito Manda mesmo uma cerveja pra nós, rapaz Vamos ver se ele vai mandar, rapaz Manda Olha o Deleon ali, só abrindo o rego